Salve povo da pesca, beleza? Regredão da Froghunter, novamente aí Galera, hoje a gente vai fazer uma operação de pesca aqui Da Represa Billings Em parceria com a Wanderleia Que é a presidente da colônia de pescadores Ela tem uma embarcação que ela faz Turismo ecológico aqui na Represa E o barco dela vai puxar os nossos caiaques Beleza? É uma parceria que a gente está Implantando aqui na Represa Uma operação de pesca Na região do Finco Que é um local onde o pessoal pescava bastante Com acesso à barragem Mas a barragem está fechada, lacraga lá Está bem difícil a gente encontrar local Para descer em carcação, os caiaques Então a gente montou essa operação aí Em parceria com a Wanderleia E hoje vai ser a estreia da operação Billings Tour Vamos ver aí o que vai dar hoje Diante promete, está bem calor Parece que a água subiu bastante desse lado da represa Acredito que vai dar boa Beleza? Deixa eu dar aquele like lá Tamo junto e proguem a rater nela Pessoal, aqui é a operação Billings Tour A Wanderleia e a marinheira Vai carregar a gente aí Puxar os caiaques A lancha é 34 pés Motor de 100 HP Está bom para vocês? Cabinado, bonitinho Vai com conforto, as poltroninhas Então é uma operação de pesca esportiva Que a gente vai fazer com o caiaque E com todo o conforto Toda a segurança que a gente merece Beleza? Acompanha o vídeo aí E a gente já vai mostrar peixe na linha É nóis Acompanha o vídeo aí A CIDADE NO BRASIL 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 Esse frog aqui é um protótipo E ele tem um anzol 6 barra 0 Então é um anzol bem grandão mesmo Mas já valeu, teve ação Vou dar a estratégia aqui galera Varear um pouco também né Essa azarinha ali Um anzol Três batidas nessa droga aqui Umas, duas que bateu agora Foi uma batidinha bem Deixinha se ela levava isso pro fim Que é um anzol 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 Olha como elas estão vindo Abre a raca Isso ai vem pequena Vem aqui Vem aqui Vem aqui Beleza, chega de escândalo Vou puxá-la aqui galera Pra você que ela Que ela faça arte aqui Pra você machucar Aí a azarinha ela não aguentou Zigue-zarinha O papel ficou Pega galera Só sai na estrelinha pequena hoje Mais uma para a copa Pega galera Vamos lá Aqui Ó Ó Legal né Tá ai uns dois parma Fica ai ó Fica bonitinha Fica voragem Fica pequena voragem Fica pequena voragem Ficar a teia dela aqui A gente tem que variar galera Não é só frog civil e homem não Aí ó Faz uma fotinha do celular aqui e já volto Fica 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 O que é isso? Que dia? Ah, escapou, foi pegar o passado, olha escapou Ah, vou mais uma, não é que é grandona não, eu não foguei tem pouco, escapou galera Ah, ah, vacilei porque na verdade ela estava bem fisgada, eu fui pegar o passaguá, eu dei uma afrouxadinha na linha, ela deu escapou, faz parte, o importante é a ação, a ação Exatamente onde bateu é que ela escapou, olha escapou ela no bolo, olha aqui, caiu na minha minha pele, menina, a montanha maior, aí olha, menina, menina bonitinha, mas já saiu mais uma aqui, lá no fundão, bateu duas vezes onde fisgou aqui, saiu essa pequena, tá bom hein, tá bom de caigar hoje, aí olha, bonitinha ela, vou comentar uma foto dela aqui, eu vou vai lá filha, vai crescer, vai, foi, isso aí galera, mais uma aí no vídeo aí pra vocês, tá bom, tá tendo bastante ação, pancada na superfície, olha elas estão errando muito, escapando, eu não estou acostumado a pescar de caiaque também, então estou me adaptando aqui, tá, é um pouquinho diferente na hora de embarcar o peixe, fui pegar o passaguá, o peixe escapou, tempo de fisgada também é diferente, no stand-up eu, como eu pesco de pé, eu antecipo a fisgada, aqui ela bate, a gente, né, já toma aqueles sustos, até a hora que a gente fisga, aí não, né, erra a fisgada, mas tá bom, o importante é ter noção aí, sair uns peixinhos pra gente botar no canal, legal? É nóis, vamos atrás delas, mais peixe aí. Galera, encerrando o vídeo aqui, ó, acabou a bateira da GoPro, chegou aqui o barco aqui, ó, vai fazer o translado até a coluna dos pescadores, já são sete, quase sete e meia, tá, a pescaria foi bem legal, tá, tivemos aí bastante ação, bastante capturas, mas o peixe estava bem manhoso, escapou bastante peixe, mas foi bem bacana, o importante é que estreamos aí o projeto aí da pescaria esportiva Billings Tour, né, um projeto que já tinha aí na cabeça há algum tempo e colocamos em prática, tá, e vamos ver a gente consegue fazer outras